O que você gosta de ouvir quando está naquele momento louco do amor? Transando loucamente, o que você gosta de ouvir? Momento picante do... O que eu gosto de ouvir do cara? É, do cara, quando ele tá falando, o que você gosta de ouvir? Sérgio, isso depende muito. Hoje em dia, o que eu gostaria de ouvir era Ô minha deusa, minha rainha, minha maravilhosa, o que você quer que eu faço pra você? É o que eu gostaria de ouvir. Hoje. Minha deusa, minha rainha, já passou aquela fase, o que queres? Cid Moreira falando pra ela, transando. Ai, minha deusa, minha rainha, o que queres? Ooooooooh! Ooooooh! 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 Ooooooh!